E existem alguns alimentos que nós podemos estar aí ingerindo, que vão auxiliar o bom funcionamento, vão fortalecer o teu fígado. Então vamos conhecer quais são esses alimentos. Vamos lá, alimentos verdes, pessoal. Verduras, você come verdura? Vamos lá. Couve, alface, rúcula e N outros alimentos verdes. Você pode comer os crus, cozidos, em forma de suco verde, tá bom? O suco verde que tem lá, clorofila, que é extremamente importante e benéfica para o teu fígado. Os alimentos verdes possuem o ácido fólico, a vitamina K, tudo isso beneficia grandemente o teu fígado. Outro alimento que está cada vez ficando mais acessível é o mirtilo, pessoal. O mirtilo possui uma quantidade enorme de antioxidante e esses antioxidantes protegem os tecidos do fígado. O que é extremamente importante para uma boa manutenção e um bom funcionamento do teu fígado. E o último alimento que eu gostaria de passar para vocês é o suco de beterraba. O suco de beterraba tem N propriedades que ainda estão sendo estudadas, porém ele auxilia também. A fortalecer as funções do teu fígado. Se você ingerir esses alimentos, colocar esses alimentos pelo menos 3 vezes por semana, na sua alimentação você vai colher bons resultados a médio e longo prazo para o teu fígado. Fígado saudável, a roda da vida gira. Então, vamos cuidar do nosso fígado. Ele é extremamente importante para o aspecto físico, mental e emocional. Se você ingerir esse tamanho 30ps para o teu fígado. Então, vamos cuidar do nosso fígado. Além disso, paz.